Está no ar mais um Escolas do Conhecimento, esse programa que rola aqui na TV e na Rádio Univale e tem o objetivo de levar até você um pouquinho do que acontece nesse universo incrível que é a Universidade do Vale do Itajaí. Hoje nós vamos lá para a Escola da Educação bater um papo com a docente, a professora Nayara Graça Tibola, que vai contar para a gente um pouquinho da graduação para os quilombolas. Seja bem-vinda, Nayara. Tudo bem contigo? Tudo bem. Olá a todos. Já vou desejar um feliz novo ano, um novo semestre para esse 2022. Então, fiquei aqui para vir falar um pouquinho sobre essa nova licenciatura que a Univale vai estar ofertando em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, que é a Licenciatura para Educação Escolar Quilombola, né? Uma novidade aí do ano de 2022, já iniciando com o pé direito, né? E legal. Na universidade, com esse supercurso aí que vai estar, já foi lançado, né? A partir de ontem, o edital. Ô, Nayara, conta para a gente aí, para quem não sabe, o que a gente pode definir como quilombola? Certo. Então, né? Quando nós falamos dos quilombolas, nós falamos as comunidades, né? Que se formaram a partir de uma questão territorial, social e cultural do Brasil, dos antigos escravos, né? Então, nós dizemos que são os remanescentes dos escravos. Então, os primeiros quilombos surgiram lá no período colonial, né? Então, se começou essa questão de se formarem essas comunidades, essas aldeias que são as pessoas remanescentes, né? Que viveram num período aí, né? Que nós tivemos de escravidão no nosso país, né? E que acabaram, né? Na libertação, montando as suas aldeias, as suas comunidades, né? Para continuarem as suas vidas. Então, são locais e comunidades, né? Que tratam das questões específicas para as pessoas negras, fazem parte do movimento negro, tanto do Brasil, né? Aqui de Santa Catarina, né? Que sempre estão ali na luta pelos seus direitos, né? Pela sua memória ao longo desses anos. O Nair, como é que é o projeto dessa licenciatura? Como é que esse curso foi pensado aí? Certo, né? O Estado, a Secretaria de Estado de Educação, já o ano passado, lançou alguns editais de bolsas, né? E para esse ano, lançou o da Educação Escolar Quilombola, que também é uma reivindicação do movimento para formar professores para as suas escolas ou para as escolas que trabalham com essas crianças, jovens e adultos, porque também temos a educação de jovens e adultos, né? Então, a Univali participou desse edital, né? Nós montamos um projeto dentro ali da escola de educação, pensando em uma formação específica, trazendo questões que são importantes para a formação desses professores, né? No resgate da memória, da cultura, das questões sociais, né? Para pensar essa formação para que se possa ter uma atuação direta desses professores, uma formação dentro das comunidades, porque pode ser numa comunidade, né? Ou numa aldeia dos quilombos, como também em escolas regulares que atendem essa comunidade, essas pessoas que são residentes dos quilombos. Eu fiquei com uma dúvida e acho que, de repente, quem está nos vendo, nos ouvindo, pode ficar também. O que tem de diferente na formação desses profissionais que um curso de pedagogia ou de educação tradicional aí voltada para você poder dar aula? Qual é a diferença principal? O que eles vão ter de diferencial nesse currículo? Certo. No currículo deles foi pensado muito a questão de trazer histórias de ancestralidade, as questões africanas, as questões de colonização, né? No nosso país, de como se formou e de como se trabalha essa própria cultura. E uma questão que se destaca dentro da educação escolar quilombola para a formação dos professores é o que nós chamamos de tempo escola e tempo comunidade, que também, além do estágio que as licenciaturas já têm, é estar vivenciando e fazendo essa troca de experiências com quem já está há muito mais tempo, né? A questão da sabedoria também das pessoas mais velhas, né? De trazer esses resgates, mas de também vivenciar o que estão aprendendo em sala e já ir praticando, digamos, dentro da comunidade, né? E pensar esse currículo mesmo que trate dos assuntos que são pautas para esse movimento. Daí a gente entra com questões antropológicas, questões da história africana, de Santa Catarina, bem específico, né? A própria história dos quilombos, dos negros, enfim, né? São várias disciplinas que vão trabalhar especificamente a formação para esses professores. Naira, esse curso, ele vem em forma de bolsas? Ele é pago? Como é que ele é ofertado aí para essa população? Certo, então, o Estado de Santa Catarina, através do projeto do Unedu, né? Que é a bolsa que a Secretaria de Educação oferta, são 30 bolsas, né? De 100%, né? Mensalidade do curso gratuita, com uma bolsa de ajuda de custo num valor entre 300 e 400 reais que o Estado acaba ofertando, né? E a Univali, em contrapartida, está oferecendo 10 bolsas que compreendem a totalidade do curso. Então, 100%. Não tem ajuda de custo, mas são 10 bolsas que pagam a graduação, no caso, né? Então, nós temos 40 vagas. 30 vagas pelo Estado, né? Então, os 30 primeiros colocados, conforme a classificação, recebem a graduação e uma ajuda de custo. E os outros 10 recebem o curso gratuitamente, que é uma contrapartida da instituição para esse projeto. Eu estou conversando aqui com a Nayara Graça Tibola, que é professora lá na Escola da Educação da Univali. A gente está falando sobre esse novo curso que está sendo oferecido aqui a partir desse semestre, aqui na Univali, que é uma licenciatura, desculpa, para o curso Quilombola. E, Nayara, você já tem procura? Como é que está essa questão? Quem é que pode fazer o vestibular, o... O processo seletivo, né? O processo seletivo, para ingressar aí nesse curso. Certo. Então, nós já temos procuras para esse curso, até porque o próprio movimento, né? O movimento negro de Santa Catarina, o movimento dos quilombolas, já está articulando, né? Porque também, por ser uma reivindicação deles, eles já entraram em contato com o processo. Mas também pode se inscrever pessoas que são residentes prioritariamente em comunidades quilombolas ou que são originárias, oriundas a essas comunidades e que possam comprovar isso através de uma declaração. Então, o curso é pensado nesse momento, né? Para as comunidades quilombolas e pessoas que são remanescentes, né? Que saíram, às vezes, de uma comunidade, que nós temos, por exemplo, vou falar aqui em Balneário, no Morro do Boi, que é uma comunidade. Então, eu nasci ali, me criei ali, mas eu saí dali. Mas eu gostaria de fazer o curso. Não tem problema. Desde que você traga uma declaração, você pode se inscrever e fazer a sua matrícula. É importante até ressaltar que primeiro precisa fazer a inscrição no site do Unedu, tá? Só para a gente lembrar. Vai na Univale? Não, faz no site do Unedu e, posteriormente, a matrícula acontece na Univale. E o curso será ofertado no campus de Biguassu, porque ele compreende a região da Grande Florianópolis. Isso que eu ia te perguntar, em qual campo a gente estaria aí localizando, né? Oferecendo esse curso para o pessoal. Isso, no campo de Biguassu. Ele vai, as aulas acontecem no campo de Biguassu. Ô, Nayara, e para a gente finalizar, qual que é a importância para a Univale, né? De estar aí dando a chancela para um curso como esse. Um curso que a gente... Eu nunca tinha escutado falar que existia, né? Então, acho que aqui pode... Acredito que seja pioneiro na nossa região, não sei. Mas qual que é a importância disso para a universidade? Eu acredito que a Univale, ela vem crescendo muito. Nós tivemos já a questão da licenciatura indígena, agora com os quilombolas. Esse envolvimento social, cultural. Essa questão de preservar mesmo toda essa história dessas pessoas, né? E poder estar junto delas, ajudando, auxiliando nesse processo. Então, para a Univale, isso só vem acrescentar, só vem acrescer. Porque aqui nós falamos também da questão de inclusão da diversidade, né? Nós precisamos oportunizar o estudo para todas as pessoas, né? E esses projetos que a própria Secretaria de Estado oferta, como também em parceria com a Univale, só fazem enaltecer e engrandecer isso dentro da comunidade que tanto se precisa. Que bacana, Nayara. Muito obrigada pela tua participação aqui. Queria que tu desejasse, para que é o primeiro programa aí do ano, né? Que tu deixasse um recado aí para quem, porventura, venha participar do curso e ingressar aqui na nossa universidade. Eu quero deixar um recado, então, para quem está ingressando no curso de Educação Escolar e Quilombola da licenciatura, mas para quem também é calouro agora na Univale, também para os veteranos. Quero desejar um semestre letivo, um ano de 2022, de muitas conquistas, estudos e pesquisa, e dizer para vocês que, com certeza, vocês estão fazendo a melhor escolha em estudar na Univale. Também acho. Obrigada, Nayara, pela participação. De nada. Mais uma vez, eu conversei com a Nayara Graça Tibola, lá da Escola da Educação. E até o próximo episódio do Escolas do Conhecimento. e até o próximo episódio do Escolas do Conhecimento. E até o próximo episódio do Escolas do Conhecimento.